Cinco, quatro, três, dois, um... Os adversários estão atacando. Nunca se sabe... Aterrando a barreira! Minha barreira foi destruída! Abreu! Abreu, seus adversários estão atacando. Como você fugiu da batalha da entirely 2011? Abreu, seus adversários estão atacando. Ah! Por que eu sou sobrecarregado? A luz da equipa não precisa não! Tô bem-me. Os adversários estão atacando. Abreu, seus adversários estão atacando. E vai chato! Sai! Enxanto não! Juntem-se aqui! Paz muita morte! Que dor de mim é isso? Deixe o dragão consumir! Ativando a base! Juntem-se aqui! Não enxanto! Sai da minha frente! E aí? Objetivo A! Capaz! Se assume! Volte! A carga! Não se assume! Um beijo para os fãs. 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 Um beijo para os fãs.